Fala Luizão, beleza? Tudo certo contigo, cara? Tá eu a Black Hat aqui pra te desejar um feliz aniversário 5.2, hein? Vai ter que pagar um churrasco pra nós, cara Tchê, um grande quebra-costela do bombe da Black Hat aí Fica com Deus e é nóis, tá bom? E aí Luiz, beleza? Tô fazendo esse vídeo pra te desejar um feliz aniversário Tudo de bom pra você Muitas felicidades, saúde e sucesso Porque você merece E quero agradecer pela sua amizade Que apesar de ser uma amizade virtual, por enquanto Foi uma das poucas coisas que o YouTube me deu de bom A nossa amizade não é uma coisa passageira É pra vida toda E mais uma vez eu tô aqui Pra desejar um feliz aniversário pra você Viu, meu irmão? Você mora no meu coração de verdade Grande abraço pra você Fui! Boa noite, galera Mais um vídeo do Sandacava 7 Salve, salve! Bom, pessoal, esse vídeo aqui é muito especial É para dar feliz aniversário Para meu querido amigo Luiz Tamioso LT Motovlog, pessoal Luiz, feliz aniversário, cara Tudo de bom na tua vida Que tu seja sempre essa pessoa maravilhosa Que tu sempre é Muitos anos de vida Uma pessoa parceira, galera Um cara legal que ajuda todo mundo E também um baita parceiro Então feliz aniversário de coração do Sandacava 7 E para meu querido amigo Luiz Tamioso LT Motovlog, cara E um salve especial para o grupo Amigos e Motovloggers do WhatsApp, pessoal É, nós tamo junto, galera Valeu, Luizão Feliz aniversário, parceiro Luiz Tamioso LT Motovlog Tá piscando ou tá gravando? Luiz Tamioso falando LT Motovlogger Hoje é um dia muito especial Não é, gurizada? Hoje é o dia Em que a gente completa Completou 52 anos de idade Parece que foi ontem Em que chegaram os 42 Os 32 Os 22 Como eu já falei em outro vídeo A verdade é que a vida passa muito rápido A vida realmente passa muito rápido Então Chega um tempo Em que a gente tem que olhar pra frente Mas já calcular o que fez Pra trás Bom dia, bom dia aí Seu Luiz Tamioso Tudo de bom pra você Que Deus te abençoe aí Pelos teus pontos Alguma coisa Não sei quantos, né Tudo de bom pra você aí E que Deus abençoe, né Deus abençoe aí Mais um ano de vida E o Senhor Te deu condições Te deu vida, né Para estar comemorando, né Quantos, né Quantos Não puderam Comemorar mais um ano de vida, né Mas você Você Deus te deu essa chance, né De mais um dia Estar completando Um ano a mais De vida nessa terra, né Deus te abençoe Tudo de bom pra você Eita Tamioso, querido Eu queria te dar os parabéns Te dizer que eu te desejo Muitas felicidades Muitos anos de vida Que Jesus te abençoe muito Hoje e sempre E que você é um grande amigo Que eu tenho Que uma das grandes coisas Que o YouTube me trouxe Foi a sua amizade Eu sou muito feliz Por você ser meu amigo Você me ajuda muito Me aconselha muito bem Muito obrigada por tudo Feliz aniversário Tudo de bom pra você Meu amigo Um beijo muito grande No seu coração Viu Tchau Salve, salve Luiz Tamioso Aqui é a Esparta Que os do canal Todo mundo adora a moto Feliz aniversário Muita paz Muita saúde E muito sucesso, irmão Um grande abraço E o que fez pra trás Tem que nos fazer dizer Que valeu a pena Certo? Que a nossa vida tem sentido Então nessa data especial Pra mim Eu quero agradecer Todos que me parabenizaram Seja por mensagem Seja no Facebook Seja mandando mensagens diretas Seja pelo nosso grupo Do WhatsApp Os amigos Motovloggers Enfim Todos Pra todos Um muito obrigado Muito obrigado de coração Do Luiz Tamioso Sou muito grato Pelo carinho De todos vocês Grato mesmo E dizer que De fato Em cima de uma moto A gente é muito mais feliz Como esse pôr do som Em cima de uma moto A gente pode brincar Pode se divertir Pode pensar Pode amar Pode ser feliz Quero deixar um abraço Pra todos vocês Todos que curtem O meu canal Todos que me seguem Nas redes sociais Salve galerinha Aqui é Thiago S Diretamente aqui Do Espírito Santo Quero mandar um abraço E os parabéns Para o meu amigo Luiz Tamioso É O Luiz está fazendo aniversário Hoje Parabéns meu amigo Que Deus te abençoe Te darei muita paz Muita saúde E que você seja Essa pessoa Sempre humilde E divertida Como você sempre Um abraço Irmão Luiz Tamioso Cara Quero te desejar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe Muito Quero te desejar Paz Saúde Sucesso Inteligência Amor Prosperidade Tudo que for de bom Eu quero desejar você Eu Rico de rolê No meu canal Rico de rolê E minha moto também Te desejam Um feliz aniversário Toda a família Rica de rolê Desejo um feliz aniversário Para você Que Deus te abençoe Muito E que venha muitos E muitos anos de vida Para você Para sua família Que Deus continue abençoando Mais e mais Toda a sua vida Grande Luiz Tamioso Grande Luiz Tamioso Que fala aqui é o Joel E estou fazendo esse vídeo Especialmente Para te parabenizar Ele é minha esposa Nossa aula prática Já está ferramenta Na motoca E é isso aí E é isso aí Quero te desejar Um feliz aniversário Que Deus possa Continuar te abençoando E que tu seja Sempre um cara Como tu é Como tu demonstra ser Para a galera do grupo Amigos e motovlogas Um abraço E felicidades E vem para cá Para o norte Para a gente tomar Um tereré Com uma água bem gelada Valeu Todos Que estão próximos de mim Ok? Porque a vida É curta E se a vida é curta Temos Que curtir a vida Temos que gritar É nóis Estamos juntos Temos que Agradecer a Deus Agradecer a nossa família Agradecer a quem Está próximo de nós Agradecer a tudo Todos que querem O nosso bem Muito obrigado Temos 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 Vamos lá. Fui.